Está se aventurando bastante ao ataque, lançou ali o Matheus Martins, dentro da área ele tentou o cruzamento, a bola foi pela linha de fundo, bom para o escanteio, João Ares na bola. Vem João Ares para a cobrança do escanteio, pelo lado direito, o cruzamento, o Manuel de Cabeça detonou! Gol! Gol! Gol do Fluminense! Fluminense? Manuel de Cabeça em um belo passe, um cruzamento perfeito na medida, seis chances para o goleiro Cássio, que nada pôde fazer, na marca dos 15 minutos e meio desse primeiro tempo, 15 minutos e meio da etapa inicial, Manuel de Cabeça no quinto direito do Cássio, o Fluminense está no Maraca, fazendo um verdadeiro baile! Clube, 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 Fluminense? Ginga, 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 Fluminense! Bota o Corinthians na ronda, o Tricolor está tirando um onda no Maraca, e ele? Ele, Manuel, coloca teu nome no placar da GloboCMN! Fluminense? Um gol do Manuel!